Tem uma matéria que eu queria que você trouxesse aí, meu querido Evandro. Risco Delta, com sete casos da variante Delta, os cuidados devem ser redobrados. Vamos ver essa matéria, que isso importa muito para o estado de Rondônia. Vamos lá. Rondônia registrou sete casos positivos da variante Delta em seis municípios do estado. A população deve estar atenta à necessidade da vacinação com as duas doses da vacina, pois a taxa de transmissão desta variante é ainda maior. Uma pessoa contaminada pode passar o vírus para outras seis. Infelizmente, a notícia que não queríamos dar acaba de se confirmar. Sete casos positivos da variante Delta no estado de Rondônia em seis municípios diferentes. Isso apenas reforça a necessidade de continuarmos vacinando. Quem tomou a primeira dose o mais breve possível procura um posto de vacinação para tomar a segunda dose. Só dessa forma, com duas doses, garante-se a imunidade contra a variante Delta. E lembrando que essa variante tem um poder de transmissibilidade muito maior do que as demais, por isso nós devemos continuar seguindo todas as regras sanitárias para evitar uma disseminação dessa variante no estado de Rondônia, o que obviamente aumenta o número de casos, o número de internações e pode levar a um maior número de óbitos. Tudo o que nós não queremos. Os cuidados com relação ao uso de máscara, higienização das mãos e uso de álcool em gel devem continuar. Nós fomos até as ruas para saber se a população está atenta a isso. Pelo que a gente vê falar é bem perigoso, né? E como eu tenho meu pai também, é idoso, eu, claro, me protejo bastante, mas mesmo por causa da nossa saúde e dos meus familiares, que bem, eu tenho criança e a maioria é idoso, né? Se as pessoas não se cuidar e não usar máscara, fica em aglomeração aí e não tomar vacina, porque muita gente não quer tomar vacina e a vacina é muito importante. A gente tem que usar sempre máscara, álcool gel e tomar os medidos cuidados, né? Sempre que tiver um sabão, lave as mãos, né? Nunca fica passando a mão na cara, assim, às vezes pega tudo quanto há e já leva a máscara, então tem que cuidar esse tipo de situação, que é bem complicado, né? O governo do estado anunciou que Rondônia terá aplicação da terceira dose para idosos com mais de 70 anos, pessoas com câncer, HIV e transplantados. As doses devem chegar no estado a partir do dia 15 de setembro. A gente já sabia que essa cepa também ia chegar aqui, a gente já sabia. E eu acho interessante porque a gente está mostrando uma matéria falando de um perigo iminente, né? E ao mesmo tempo mostrando as aglomerações, as manifestações. Então, é uma coisa que dá para se perceber que as pessoas já não estão nem aí com isso, né? Então, infelizmente.